Quem é esse Lebesguedo? Que eu não to reconhecendo Parecendo um FlyX2Fly What's his name? Drap-drap-drap nacional O boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana me dá pra vendida nessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede igual a fal Não baixe de frente que vibe é sal Pega no meu hooli Up and smoke, só balão Pega a pose Trabalho no meu double cup, bebe nega Me de ver na rua, me pede mais cedo Entra na van Quis que é minha fã Joga pra cá Sou tadito, pede mais que Que é meu gosto, viu o beat car no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje e me dá esse veneno Lipsch Bebe o drink azul Poucas Eu não sou mais um Eu vim da Bahia Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana me dá pra vendida nessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede igual a fal Pega no meu hooli Pega no meu hooli Up and smoke, só balão Perde a pose Doce é fã Double cup, bebe nega Me de ver na rua, me pede mais cedo Entra na van Quis que é minha fã Joga pra cá Estimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the pizza Fuck the soul Solta Livre tão estampado na bolsa Minha firma te acaba Mas só mete bala É nós que mete bala Eu faço mais um pra essa baby Desce um black lady O rolê de Mercedes Com 10 mil no dente Poupou Mas sabe que é meu fã Ela me pede, eu dou que ela é minha dã Fuck meu amor Ela quer minha grana Isso show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana me dá pra vendida dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede igual a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hooli Uuuh Up the smoke Copa low Pega pose Pega no meu Double cup Baby nigga Me joga na cama Encarnavant Diz que me fa Joga pra cá Shake that ass 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 Pink Baby Hey Who They Who Says They She Safe Obrigado.